Eu acho que eu tô sendo seguido por alguém, não tenho certeza, tô mandando amizade aqui, eu escutei uns grunhidos aqui atrás, meio que ele tá me seguindo, acho que tá pra lá, mais ou menos, eu não tenho certeza, eu tô aqui no pântano, andando bem de boa, cautelosamente, mandei amizade pro cara, porque eu não sei se ele vai ser hostil comigo ou não, então eu já tô mandando amizade pra, né, já mostrar pra ele que eu tô de boa aqui. Vou só andando aqui, tranquilamente, tô escutando um ou outro grito de longe pra lá, mas o que tá me incomodando mesmo, na verdade, é esse que tá atrás. Olá, será que é algo ali, ó, se mexendo? Ih, rapaz, vamos sair correndo aqui a toda velocidade, vambora, vamos lá, vou atravessar pra cá. Ih, eu já tô ficando cansado, ó os geysers aqui, sinistro, tá me seguindo ainda? Aparentemente não, eu não sei se ele me viu, pra falar a verdade, mas eu tô correndo aqui. Ó, ouviram? Aqui pro lado. Tão me cercando, será? Caraca, só escuto gritos. Tenso. Ó, de novo. Tão mandando amizade ali, a Uta Raptores. Ó lá, ó, tô vendo lá em cima, um sucumimo ali, ó. Eita, ó lá o sucumimo. Ó, ele tá mandando grito. Vambora. Será que eu caço um sucumimo? Tô ficando com fome. Vamos ver se a gente pega ele. Cadê? Vamos ver. Pra onde ele foi. Por aqui, ó. Ali. Vambora. Vamos ver se a gente pega. Caraca, maior que eu, véi. Ai, é um ceratossauro. Volta, 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 volta. Ai, não, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mordi. Não, não, não. Vambora, vambora. Aí, dei umas mordidas nele. Olê. Ai. Ai. Tá atrás de mim aqui. Vamos ao mato a nosso favor. Ali ele, ó. Tá procurando. Aí. Mordi. Acertei. Acertei uma nele. Acertei outra nele. Iiii. Ali, ó. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá quente. Acertei. Acertei. Cadê? Ai, passaram os outros aqui. Passaram os outros aqui. Socorro. Corre, corre. Ô, o Zú tá aqui, velho. Ô, o Zú tá aqui. Mandei socorro. Eles tão me expulsando. Calma, galera. Calma. Calma. Eu tava numa luta feroz aqui com o Ceratossauro. Calma. Palma, palma. Não preemos cânico. Aí, vou ter que me afastar agora, galera. Nossa, eles caçaram o Ceratossauro que eu tava lutando freneticamente. Sinistro, velho. Vão fugir agora, se enfiar no meio do mato e já era. Descansar. Pô, aquela carcaça era minha. Agora eles tomaram pra eles. Eu também não sei, porque tava uma loucura. Eu não tava enxergando nada no meio do mato, mas era a única estratégia que a gente podia utilizar contra o Ceratossauro. Né? Se enfiar no meio do mato mesmo, porque o giro dele é muito bom. O nosso é meio zoadinho um pouco. Tá. Vou deitar aqui, ó. Descansar. E pronto. Pelo menos a gente conseguiu sair vivo. E vamos dormir também nessa noite. Beleza, ainda estou escondido aqui, bem de boas. Eu já tô 0,57. Ainda pequeno, consegui me recuperar dos ferimentos. Embora eu ainda esteja um pouco machucado, como vocês podem ver. Ainda tem algumas cicatrizes devido à grande batalha que ocorreu ontem. Claro, porque eu dormi agora, né? Enfim, vamos indo aqui, observando ao redor. Porque a gente não sabe se aqueles Uta Raptores já saíram daqui ou não. Vamos lá. Farinho, funciona. Eu preciso deitir urgentemente. Tô com muita fome e com sede. Ah, galera. O pior é que aquilo lá era muito importante. A carcaça de Cerato, se a gente conseguisse eliminá-lo, ia abastecer a gente tranquilamente. Mas agora, infelizmente, estamos sem carcaça. Peraí. Não, tá suave. Vou tomar um pouco de água aqui. Daí a gente segue... Opa! Escutei o Volosiraptor aqui atrás. Eu não acredito. Comida fresquinha. Ih, rapaz. Vai ser ele que a gente vai caçar. Eu espero que ele venha pra cima de mim. Que não me elimine, pelo menos. Ele tava por aqui, ó. Vamos ver. Escutei ele pra cá. Vamos lá. Mais uma vez, utilizando aqui o farinho. Onde é que você está, Volosiraptor? Cadê você? Você é? Ué? Eu te escutado ele por aqui? Vamos dar um grunhido. E aí? Cadê você? Caraca, velho. O Volosiraptor desapareceu. Utilizou habilidades aqui sobre dinossaurescas. Caraca, acabei de escutar um grunhido aqui de um giga. Ó. De novo. Aqui pro lado. E aqui na frente tá passando a Orodromeia. Vamos pegar a Orodromeia. Melhor que o Volosiraptor, velho. Esse aí é perfeito. Ó. Tá de costa. Toma. Ó, o Volosiraptor. Então tá, né? Vai o Volosiraptor mesmo. Caraca, velho. Que susto. Peraí que eu tô de olho aqui porque eu escutei o grunhido vindo de cá. Foi por ali, ó. Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa. Tá, não tô... Ali, ó. Ui, alossauro, velho. Alossauro, corre. Corre, corre, corre. Ai, bati a cabeça na pedra. Não. Tem que olhar por onde anda, né? Olha ali. Dois alossauros. Um branco e um mais escuro. Três alossauros. Opa, peraí. Vou ficar agachado aqui, escondido atrás da árvore. Usando uma camuflagem aqui ao meu favor. Ó lá, eles tão farejando. Ai, ai, ai. Corre, velho. Eu queria pegar o Orodromeus, mas... Não, vai rolar. Vamos fugir. Vamos sair desse pântano. Já tá muito perigoso. Pelo menos eu consegui caçar, né? O Volosiraptor. Já tá valendo. Eu queria pegar o Orodromeus, mas... Fazer o quê? Finalmente eu acho que eu vou conseguir caçar em paz. Tem um Orodromeus ali e um Avaceratops. Será perfeito para a gente. Tanto o Orodromeus quanto o Ava. Mas eu vou tentar pegar o Orodromeus. É mais fácil no caso de eliminá-lo. Sinto o cheiro de medo. Ali, ó. Dei a costinha. Foi. Uma atrás, uma atrás, uma atrás. Saiu correndo o outro já. Aí, peguei. Toma. Aê. E o Ava saiu correndo a toda velocidade. Aí, perfeito. Consegui aqui. Vamos se alimentar agora. Muito bom. Agora, com esta carcaça aqui, a gente pode fazer uma viagem maior para outro local. Perfeito. Ó, que caçada épica, galera. Que caçada épica. Já tá entrando em decomposição aqui. Vou terminar com ela e já ir embora. Ih, rapaz. Eu acho que eu tô sendo seguido pelos Alossauros. Através do rastro. Ali, ó. Ó lá ele. Tá passando ali os dois. Acho que eles estão caçando alguma coisa. E passou alguma coisa filhotinha aqui para o outro lado. Ih, rapaz. Será que eles estão me seguindo pelo rastro? Ou eles caçaram alguma coisa ali? Minha nossa. Eu já era. E eu tô aqui escondidão. Esse aqui não é o mesmo pântano que eu havia saído antes. É uma outra parte do pântano que eu acabei dando de cara. Eles estão lá, ó. Ah, acho que eles pararam agora. Acho que tá na hora de vazar. Vamos lá. Vamos seguir o rumo por aqui. Correndo a toda velocidade. Eu sei que a gente acaba, né, gastando um pouco da estamina. Mas pelo menos a gente se afasta. Ai, não. Uma família gigante de dilofossauro lá na frente. Agora eu tô dando de cara com tudo. Já não chega o alossauro na nossa retaguarda. Os alossauros. Porque eram mais ou menos uns quatro. Agora tem esses dilos na nossa frente. Tô escutando herbívoros pra cá. Vamos passar correndo aqui. Beleza. Pelo que parece, eles estão com uma carcaça. Então, tá suave. Vamos ver o que são esses herbívoros aqui gritando. Será que tem alguma carcaça pra gente? De repente, a gente pode se aproveitar, né? Tá nossa. Isso foi giganotossauro. Vamos ver, galera. Vamos ver. Tem dilo pra todo lado. Tem dilo pra lá e tem dilo pra cá. Eita, nossa. Sobreviver a gente não vai. Brinks. Minha nossa. Eu acho que eu vi os dilofossauros atacando o giganotossauro. Eu não tenho certeza. Porque passaram correndo no meio do mato. Ó. Tá gritando aqui. Vamos andar pra dar uma olhada. Vou me enfiar mesmo. Porque se eles estão lutando... Eu não acredito que os dilos vão deixar de caçar um giga... Pra caçar a gente. Né? Minúsculo. Ó. Tão indo atrás mesmo. É um grupão. Até um deitou ali, ó. E o giga tá pedindo socorro. Peraí que eu vou tomar água aqui rapidão. Bem loucão mesmo. Assim... Tem um Uta ali atrás, ó. Eu acho que é um Uta ali, ó. Manda amizade pra ele. E aí, Uta? Manda amizade também. É um Golden? É um Uta Golden. Vamos deixar ele vivo só porque ele é Golden. Quem joga aí com um dinossauro Golden é Tryhard. O cara joga no difícil. É tipo Dark Souls, assim. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui. Todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... É um MITO! Vamos aproveitar que eles estão batalhando ali. E tentar pegar uma mordida. Assim mesmo, na cara dura. Eu tô vendo que alguns dilos estão deitando. Provavelmente o giga tá conseguindo acertar. Tá sendo uma briga boa. Pena que a gente aqui é lerdinho pra acompanhar a batalha. Ali, ó. Olha lá eles. Olha lá o gigão. E os dilos estão atrás dele. De fato. Olha só. Tá muito ferido. Por isso eu acho que os dilos não vão querer me caçar. Até porque... Ih, rapaz. Eles pararam de perseguir o giga. Opa, meia volta. Beleza. Esquece que eu falei. Vamos subir aqui. Se esconder. Será que eles desistiram de caçar o giga? Mas o giga tava bem machucado. Pelo que deu pra ver. Ali tá ele, aliás. Olha lá. Olha como é que tá o giga. O giga tá vindo pra cá. Eita nossa, velho. Eita nossa, velho. Eita nossa. A gente deu de cara com o giga no meio do mato. Cadê ele? Onde é que ele tá? Aqui é a profissão repórter. Tô aqui na cara do perigo. Eu não sei se é a profissão repórter, mas eu acho que sim. Vocês entenderam. Ó, o giga tá pedindo socorro. Os gilofossauros não vão deixar ele em paz. Chegou mais gilofossauros, eu acho. Olha só que batalha frenética. Eu vou até deitar aqui, ó. Vou até deitar e acompanhar essa tretinha. Morderam ele de novo. Eita nossa, tamo de camarote aqui. Olha o gigão atrás. Olha o dilo passando aqui. Passou e foi embora já. Deu pra descansar pelo menos. Olha o atraso, ó. É nó junto com o bando aqui. Somos do dilo fosauros também. Eita nossa, tá vindo ele. Vou tomar uma aguinha aqui no meio da batalha. Como se nada tivesse... Eu sei que tem gente que deve tá loucura aqui assistindo. Russell, sai daí, seu maluco. Sim, eu sei. Calma, calma. É intencional. Estamos aqui justamente pra adrenalina. Olha o dilo aqui passando. E aí, dilo? Beleza, galera? Tudo suave? E aí, pessoal? Tudo bem? Olha, faço parte da família aqui agora. Virei um dilo for rex. Dilo for rex aqui, ó. É buck, o dilo for rex. E aí? Tá vindo mais? Não dei amizade? Não, não, não. Qual é? Qual é? Amigo, galera? Aqui, ó. Brother? Isso aí, pessoal. Aí, mandei amizade. Oh! Ah, mandou amizade também? Mandou amizade também. Amigo deu todo mundo agora. Ah, eles foram embora, galera. Não. Não dá pra acompanhar mais. Calma, Giga. Tô aqui de boa, cara. Fica tranquilo. Não quero caçar nada agora. Ah, não vai dar pra acompanhar. Tô lá na frente, velho. Não. Dá. Bom, vamos deixar, né? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Deixa aí o que vocês acharam que aconteceu. Será que o Giga foi eliminado? Ou será que o Dilofossauro perdeu? Não sei, né? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Dilo versus Giga. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Eu acho que vocês nem vão precisar comentar nada, porque, olha só, o Giga foi eliminado mesmo. Aqui, ó. Mandar amizade pra galera. Hehe. Eu acho que um Dilofossauro caiu junto ali, ó. Mandar amizade, ó. Beleza. E aí, galerinha? Tranquilo? Tô só de passar aí. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Obrigado.